Olá aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Mauriceia e acompanharei você durante o estudo da disciplina Ética e Legislação. Sou administradora, graduada pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina e mestre em Administração pela FUCAP. Atuo na Educação Profissional e Tecnológica do IFES desde 2009, lecionando em cursos de nível técnico superior e pós-graduação. O principal objetivo da disciplina Ética e Legislação é proporcionar o conhecimento sobre a ética e sua aplicação no trabalho, bem como sobre as leis que orientam tanto o exercício da profissão do técnico em informática, quanto aos direitos e deveres desse mesmo profissional em relação aos consumidores. Essa disciplina também me ajudará a entender que para exercer a profissão de técnico em informática, é imprescindível que além de todo o conhecimento técnico proporcionado pelo curso, você também tenha noções sobre normas de conduta quando no trato com as pessoas, seja no âmbito profissional ou social. Além disso, a disciplina lhe apresentará conteúdos relativos à legislação profissional, aos direitos autorais e ao Código de Defesa do Consumidor. Destaco que, ao longo das próximas semanas, você terá atividades que serão realizadas no ambiente virtual e avaliadas por seu doutor, totalizando 40 pontos. Para finalizar a disciplina, você fará uma prova que englobará todos os conteúdos estudados e que terá o valor de 60 pontos. Ressalto a importância do seu comprometimento em relação à realização das atividades dentro dos prazos determinados. Por isso, não deixe que as dúvidas e as atividades se acumulem. Caso necessite de ajuda, entre em contato com seu tutor. Lembre-se de que toda a equipe do curso estará à sua disposição para ajudá-lo didaticamente durante toda esta jornada. Entretanto, você continuará sendo o principal responsável por sua aprendizagem. Tenha persistência e dedicação para vencer mais esta etapa tão necessária ao seu crescimento profissional e pessoal. Sucesso e bons estudos!